Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Mude Suas Convicções para Mudar o Futuro, Uma Economia Viva para um Planeta Vivo, de David C. Corten, narrado por Tiago Baldo. Dedico este livro a Thomas Berry, que inspirou a minha busca por uma nova narrativa, Terra Viva, a fonte da nossa origem e nutrição, e minhas netas, Rhiannon e Allegra, que elas tenham um futuro de vida sagrada e da Terra Viva. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Albert Einstein. De modo geral, para os povos, a narrativa deles do universo e o papel humano no universo é a sua fonte primordial de inteligibilidade e valor. As crises mais profundas, vivenciadas por qualquer sociedade, são os momentos de mudança quando a narrativa se torna inadequada para enfrentar as exigências de sobrevivência de uma situação que se apresenta. Thomas Berry, The Dream of the Earth. Que a nossa época seja lembrada como o despertar de uma nova reverência pela vida. A Carta da Terra. Prefácio. O Clube de Roma se orgulha por ter David Corten entre os seus membros. Ele é franco em suas opiniões. Nem todo mundo é assim. Nós fazemos isso em especial devido à terrível situação do mundo. A continuidade das tendências atuais, tanto do ponto de vista social quanto do ecológico, conduzirá ao inevitável colapso. Esta também é a mensagem essencial de David Corten, mas ela não é exatamente nova para o Clube de Roma. O que é novo na abordagem de David Corten é a ênfase na narrativa, que será necessária para levar a sociedade rumo à sustentabilidade. Nas palavras dele, quando a nossa narrativa é inapropriada, o nosso futuro é inapropriado. Ele descreve a narrativa dominante da economia global como uma narrativa sagrada de capital e mercados, na qual o dinheiro é o valor que define a humanidade, um mercado global desregulado que atua como a sua bússola moral, e a destruição da vida para ganhar dinheiro é considerada criação de riqueza. Em um nível mais profundo, David investiga as implicações de três cosmologias básicas, as nossas narrativas da origem, da estrutura de desenvolvimento e do significado do universo. Ele identifica três cosmologias que são decisivas na nossa época. A cosmologia do patriarca distante, das religiões monoteístas, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. A narrativa da grande máquina, de um universo mecanicista que nega o propósito e o significado, e a cosmologia da unidade mística, na qual estamos todos conectados pelo todo eterno e atemporal. Fundamentada predominantemente na cosmologia da grande máquina, a narrativa sagrada de capital e mercados respalda uma sociedade global caracterizada pelo egoísmo, pela ausência de significado, por uma forte crença nos mercados e uma concentração de poder institucional. David defende a ideia da narrativa econômica de uma vida sagrada e de uma terra viva, baseada na cosmologia de um universo vivo, na qual cada ser humano é um participante inteligente que se auto-orienta em um cosmos consciente interligado, em uma jornada de autodescoberta, de complexidade, beleza, consciência e possibilidade cada vez maiores. Sem dúvida, isso nos conduz a domínios místicos e esotéricos. Este não é o modo habitual de pensar do Clube de Roma. No entanto, reconhecemos a força no raciocínio de David de que as antigas narrativas não nos levaram em direção a um futuro desejado e, sim, de forma cada vez mais profunda, a desordem em que nos encontramos. Acolhemos o pensamento revigorante e acolhemos positivamente a busca do autor por significado, propósito e estratégias realistas que confrontem as forças destrutivas predominantes encontradas na narrativa sagrada de capital e mercados. Também acolhemos iniciativas que visem modificar os paradigmas da atual economia, como o New Economy Working Group, criado por David Corton e seus colegas. Trata-se de uma aliança informal de organizações de pessoas, com sede nos Estados Unidos, coordenada pelo Institute for Policy Studies. Ela se dedica a articular e popularizar uma visão audaciosa e a colocar em prática uma estratégia para uma nova economia que funcione para todos e para os sistemas vivos do qual depende o seu bem-estar. Reconhecemos, é claro, que enormes controvérsias resultarão de um livro que questiona a sabedoria dos acordos de livre comércio, chama os magnatas dos negócios generosamente remunerados de servidores de robôs corporativos em busca de dinheiro e sugere que a economia monetária é uma economia suicida. Nem todos os membros do Clube de Roma terão a mesma opinião sobre o tema. Afinal de contas, o livro de David Corton é um relatório para o Clube de Roma e não um credo formal do Clube de Roma. No entanto, nós, no Clube de Roma, nos sentimos unidos na convicção de que as estratégias conservadoras não são mais possíveis em um mundo fisicamente limitado que se aproxima de nove bilhões de habitantes com uma expectativa de consumo cada vez maior. Um mundo no qual, além disso, a desigualdade de renda está crescendo e os riscos da exclusão social são consideráveis, em especial entre os jovens desempregados. Acolhemos a discussão sobre o princípio básico de David Corton de que a narrativa errada conduzirá ao futuro errado e que uma narrativa melhor se faz muito necessária. A sua proposta de uma nova convicção, a narrativa de uma vida sagrada e de uma terra viva, fundamentada na cosmologia de um universo vivo, é polêmica, mas uma contribuição extremamente bem-vinda ao debate. Convidamos leitores e observadores a entrarem em contato conosco em www.clubofrome.org. Setembro de 2014. Ernest von Veitsacker e Anders Wickman, co-presidentes do Clube de Roma. Mude suas convicções para mudar o futuro. Por sermos seres que fazem escolhas a partir de muitas possibilidades, nós, humanos, vivemos de acordo com narrativas culturais compartilhadas. Elas são a lente através da qual enxergamos a realidade. Elas moldam o que mais valorizamos enquanto sociedade e as instituições por meio das quais estruturamos o poder. Quando a nossa narrativa é inapropriada, o nosso futuro é inapropriado. Nós nos encontramos em uma crise terminal porque a narrativa que nos define é terrivelmente inapropriada. Seduzidos por uma narrativa sagrada de capital e mercados forjada, vivemos como servos de robôs corporativos em busca de dinheiro e nos relacionamos com a terra como se ela fosse uma rocha morta que estivesse à venda. As tecnologias de comunicação nos oferecem hoje a capacidade, enquanto espécie, de escolher a nossa convicção comum com uma intenção consciente. Este é um momento de oportunidade sem precedente para que criemos um futuro compatível com a nossa verdadeira natureza e possibilidade como seres humanos nascidos de uma terra viva nascida de um universo vivo. Uma narrativa autêntica de vida sagrada e terra viva está surgindo. Ela tem raízes arcaicas na sabedoria indígena. Quando abraçada, ela muda tudo. Mude suas convicções para mudar o futuro. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.